Muito boa tarde, passam agora 20 minutos das 16 horas, nesta tarde de quarta-feira 30 de dezembro contámos com o habitual espaço de análise à pandemia da Covid-19 com a participação, colaboração do especialista Carlos Antunes. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos, o dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Isso mesmo, pode acompanhar-nos agora em direto no nosso Facebook, em formato vídeo, também no FM 100.2 e através da emissão online em rádio boanova.sapo.pt. Iniciamos o espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, professor Carlos Antunes. Que saúde, boa tarde professor, muito obrigada por mais uma vez se juntar a nós, a continuação de boas festas também para si e para toda a sua família. Obrigado e boa tarde a todos mais uma vez, cá estamos a analisar os números. É isso mesmo. Professor, vamos então olhar para a última semana, olhamos para a situação no país. Hoje, já são conhecidos os dados, há 6.049 novos casos, um número que quase duplicou comparativamente aos números de ontem, mas também já se esperava assim, devido ao reduzido número de análises que terão sido feitas. Contamos à data com 6.830 óbitos, a manter-se então o número de óbitos ali numa média dos 75, será assim que a análise é que hoje então nos poderá fazer. Primeiro, há que esclarecer de facto esta oscilação dos números, portanto como referiu-lhe muito bem, esta diminuição de casos dos últimos dias no período natalício deve ser exatamente à baixa atividade de laboratorial e de recolha de amostras. Isso é, não é só cá em Portugal, em todos os países se nota e portanto isso repercute-se também no número efetivo de, digamos, diagnósticos. O que nós vinhamos a verificar é que na semana anterior ao Natal eram diagnosticados 25 mil casos por semana, na semana anterior exatamente do Natal, e na semana do Natal foram diagnosticados 20 mil. Portanto, havia ali um déficit de 5 mil casos que agora estão a ser debitados. Portanto, este número de hoje, que reporta já ontem um dia completo de atividade laboratorial, com capacidade elevada de análise de amostras, permite repor, digamos, aquilo que não foi detectado na semana anterior. É expectável que amanhã, portanto, tínhamos um déficit de 5 mil casos. 5 mil casos porquê? Porque, em termos médios, estavam a ocorrer, antes do Natal, cerca de 3.700, 3.600 infecções diárias, portanto isso dava aos tais 25 mil, mais ou menos, por semana, e portanto não é por ocorrer Natal que há menos contágios. Pelo contrário, nós estamos à espera que venham mais contágios, mas que só daqui a uma semana é que poderemos começar a notar. E, portanto, havia um número de diagnósticos que ficaram por diagnosticar. Portanto, nós sabemos perfeitamente que as equipes, as próprias equipes do terreno, da medicina de saúde pública, fizeram também uma pausa. Nota-se também uma pausa nos óbitos. Em todos os países os números baixaram. Tem a ver exatamente porque houve uma pausa da atividade, da monitorização da epidemia e todos os casos associados, quer de infecções, quer de óbitos associados à epidemia. E, portanto, estes números de hoje, ontem já houve um sinal e os números de hoje vêm repor, digamos, o déficit de diagnósticos feitos na semana anterior. Portanto, é expectável que amanhã, que também vai reportar os dados de hoje, portanto, de um dia em tempo inteiro de atividade laboratorial, possa também ser publicado cerca de 5 mil a 6 mil, eu espero que seja exatamente dentro desta ordem. Se acontecer esse número, o que está a acontecer é repor exatamente, nivelar os números da semana anterior ao Natal. Contudo, obviamente, é expectável, uma vez que aumentou o número de contactos, de mobilidade das pessoas, e, portanto, é previsível que haja um aumento de contágio neste período, começam agora a ser detectados, portanto, a partir destes de ontem, de hoje, começam a ser detectados casos diagnosticados. E, portanto, estamos também à espera do sinal da terceira vaga, que já está a ocorrer, que começou a ocorrer nos outros países europeus, e, portanto, nós certamente não seremos imunes a isso. E, portanto, há sim uma certa ansiedade e expectativa relativamente aos números dos próximos dias. Claro que este fim de semana que vem também é uma semana de pausa, por causa do feriado de sexta-feira, e, portanto, também vai haver, digamos aqui, uma diminuição da atividade laboratorial na testagem. E, portanto, só na primeira semana de janeiro é que poderemos, efetivamente, ver alguma resposta. Contudo, através das informações que nós fazemos, nós continuamos na mesma, acima dos 3 mil contágios, contágios, não diagnóstico, portanto, em termos de diagnóstico estamos nos 3.200, mas é provável que, obviamente, os no diagnóstico sejam superiores a isso. Em termos de mortalidade, o número diminuiu, assim, efetivamente, fruto também das duas regiões que estavam a contribuir para o aumento, Lisboa e região centro, que eles também tiveram, a partir de meados de dezembro, uma diminuição. Nota-se, nos últimos dias, uma estagnação nessa diminuição, incluindo na região norte. O lado da preocupação vai para os internamentos, porque, de facto, apesar de termos tido uma rediminuição de 40% de incidência de casos de infecção, temos apenas uma redução de 12% nos internamentos e cerca de 20% nos óbitos. Ou seja, ainda estamos com um nível de entrenamento muito elevado. No caso da região centro, quer os cuidados intensivos, quer os entrenamentos, não estão a baixar, estão a manter-se no nível elevado. Só a região norte é que mostra, de facto, uma consistência de diminuição. E, portanto, isso é o lado da preocupação, porque se iniciarmos uma terceira vaga com este nível de hospitalizações e de óbitos, evidentemente, a terceira vaga poderá ter um impacto superior à própria segunda vaga. Professores, ontem o país, então, ultrapassou a barreira dos 400 mil infetados. Agora há também a indicação de uma segunda estirpe, que já terá chegado à Madeira. Portanto, a Portugal Continental ainda não há esse registro. Logo a seguir, a Inglaterra somos o segundo país, com o maior número de casos dessa segunda estirpe. Há motivos de preocupação? Há alguma preocupação. Tenho estado em contato com colegas de epidemiologia, que me vão mantendo informado, e também estamos a simular o impacto que teria, por exemplo, neste último mês, se tivéssemos tido esta estirpe a iniciar em novembro. A estirpe, a variante, será mais uma variante, são 17 mutações genéticas, três delas extremamente importantes, porque aumentam, em facto, essa infecciosidade, ou a capacidade de infectar, e principalmente nas crianças. Não tem uma letalidade maior, nem sequer uma gravidade maior do que a estirpe anterior, do que a variante anterior, portanto não é. Mesmo que tenha uma letalidade inferior, o facto de ser mais infecciosa vai aumentar a incidência, e isso vai aumentar a pressão nas hospitalizações, e essa é a preocupação. referiu, de facto, que o nosso país, em termos de registro, não efetivo de número de casos, nós não sabemos ainda, porque o Instituto de Carlos Jorge, tem feito esse trabalho extraordinário, de sequenciação genética do vírus, e é o país que reporta, além de Inglaterra, o maior número de situações, de identificadas de uma nova variante. A preocupação é grande, porque a Inglaterra foi o único país da Europa, e talvez do mundo, eu não encontro outro país, que no período natalício não tenha diminuído significativamente o número de reportes de casos. Aliás, bateu ontem o recorde de 51 mil casos. A par com a Inglaterra, a própria Irlanda também está a acompanhar essa evolução. Portanto, isto em princípio será já sinal dessa infecciosidade, desse aumento de infecciosidade das TIRP. Portanto, estimamos que as simulações que fizemos para o caso de Portugal para o último mês, portanto, no pressuposto de que esta variante já estivesse a circular, que não é um facto, é apenas simulações, pode desencadear um aumento de 40% a 50% de número de casos. Portanto, nós poderíamos ter, se esta variante entrar no país, como já dos 18 casos, um dos casos que chegou à Madeira veio de Lisboa e, portanto, é sinal, e, portanto, o próprio Instituto Ricardo de Jorge já referiu isso, que não se espantaria se já estivéssemos alguns casos no continente. No continente. Isso indicaria um aumento de 40% a 50% de casos numa situação de aumento dessa... Foi referido 70%, mas 70% é, digamos, no limite, muito no limite. Em termos médios, será na ordem dos 50% a 56%, que é o que está a ser reportado a Inglaterra. E essa, de facto, tem sido a grande preocupação, é esse, de facto, variante que não... É impossível para ela, não é? É impossível para ela, como foi a outra, e, portanto, isso vai aumentar a pressão nas próprias medidas que temos que tomar e nos cuidados, porque não podemos deixar aumentar a incidência, no caso português, porque temos níveis elevados de hospitalização e de letalidade, e esses níveis deveriam ter baixado e não baixaram. A incidência baixou não significativamente e, portanto, não se repercutiu na letalidade nem na hospitalização e essa é, de facto, uma preocupação. Também se questiona se, de facto, a vacina que está a ser já aplicada no nosso país, já se iniciou este período de vacinação, se, de facto, a vacina será também válida para esta segunda... para esta variante da SARS-CoV-2? A informação que temos, a informação que tem vindo, e o meu colega é especialista nessa área, não há grande preocupação nisso. Portanto, não só porque as mutações genéticas não alteram significativamente a capacidade do tal RNA mensageiro e, por outro lado, porque esta tecnologia permite, em poucas semanas, podermos alterar a vacina se aparecer uma variante que não seja para a qual esta vacina não seja eficaz. Portanto, desse lado, há uma, digamos, alguma segurança e algum conforto em termos de notícias. E também do lado da questão da severidade e da letalidade e da própria situação de gravidade da variante, também não é motivo de preocupação. Motivo de preocupação é a capacidade que esta variante vai ter de se replicar 50% mais do que a variante anterior. Essa é a que será a preocupação. Portanto, temos que ainda reforçar mais as medidas que temos vindo a votar para evitar o contágio. Professores, olhamos também como é hábito para a situação no nosso Conselho, Oliveira do Hospital, onde foram divulgados os novos números. Relativamente, então, em comparação com os dados da passada terça-feira, houve registro de 74 novos casos de Covid-19 no Conselho de Oliveira do Hospital. Estão ativos a 165. Ontem também o Presidente do Município tornou público que o próprio está infectado e testou positivo para a Covid-19. Tem olhado com alguma preocupação para o contágio no Conselho? De facto, continuamos numa situação de risco muito elevado. Há que redobrar todas as medidas? Sim. Primeira nota que eu posso dar é estes números, à semelhança do que acontece a nível nacional e nos outros países, estão subavaliados. Porquê? Porque, como tendo havido uma diminuição da atividade de testagem nos últimos dias, é natural que o próprio Conselho de Oliveira do Hospital, como todos os outros conselhos, observaram números baixos. Quando o pessoal de saúde pública for novamente para o terreno testar todas as cadeias de transmissão, vamos, obviamente, detectar aqueles casos que não detectámos nos últimos dias, nos dias do Natal, e os casos que resultaram dessas contaminações. Ok? Portanto, este número, apesar de haver algum otimismo, tem que ser alguma cautela, porque pode ser um número que esteja subavaliado pelo facto dessa diminuição laboratorial e de testagem. Portanto, poderá haver, de facto, o maior número de casos que ainda não foram identificados? Eu confio que sim, que os próximos números que venham nestes próximos dias em que a atividade entra dentro do rito normal, começa a detectar mais casos que não foram diagnosticados, já que deviam ter sido diagnosticados. Contudo, a este nível ainda nos mantemos como disse, num nível muito elevado de risco e, portanto, permanecerá em nível laranja o concelho com as medidas idênticas ao nível vermelho. Portanto, mas essas medidas e com a adoção dessas medidas, nomeadamente o facto da partida uma da tarde aos fins de semana ser obrigatório a não circulação, ou seja, é obrigatório recolher, portanto, também depois com essas medidas poderá acontecer de facto aqui uma quebra neste contágio. Vamos esperar pelo menos que sim, não é? Sim, eu penso que sim, mas de qualquer modo não nos vemos precipitar nesta análise destes números baixos de 165 casos ativos como o efeito das medidas. Até porque as medidas levam algum tempo a ter efeito e tendo havido esta diminuição da atividade de testagem o número está enviesado, não é? Portanto, é preciso esperar, deve-se manter a cautela, deve-se manter as medidas, as pessoas devem na mesma manter a situação de vigilância e de proteção individual para se este de facto a diminuição corresponder a uma diminuição de incidência, por hipótese pode acontecer, não é? Não digo que não, mas eu acho que há aqui um efeito de déficit de testagem. mas só mantendo de facto as medidas essa cautela e de facto essa atitude esse comportamento é que poderemos de facto baixar. É fundamental que os números se baixem muito porque manter os níveis de contágio muito elevados é o ponto de partida para uma terceira vaga que pode ser difícil depois de controlar e portanto devemos manter essa vigilância muito apertada nas medidas e nos comportamentos de proteção individual também vamos ter aí um final de ano com medidas muito mais restritivas, não é? Se no Natal tivemos aí algum relaxamento agora medidas de maiores restrição portanto e que todos as cumpram para que possamos atingir os números e que se reduzam estes números. Professor, muito obrigada pela disponibilidade por ter estado connosco mais uma vez nesta que é a última análise neste ano de 2020 voltaremos no próximo ano. Ok, obrigado um bom final de ano para todos vós e obviamente muita saúde e obviamente muita cautela e muito cuidado. Muito obrigada Boa tarde. Foi então a análise com o professor Carlos Alves.